E agora eu quero fazer uma oração por você, se você puder fechar os seus olhos, eu quero orar junto com você agora e nós vamos pedir que o senhor traga paz, traga um renovo e nos dê muita sabedoria pra sabermos lidar com as questões desta vida e para termos bom ânimo diante das circunstâncias, ok? Vamos orar. Senhor meu Deus, meu pai, eu quero te agradecer, meu Deus, por mais um dia de vida, porque o senhor nos sustentou no dia de hoje. Oh meu pai, eu quero te agradecer pelo ar que nós respiramos, te agradecer pela saúde, pelas condições que o senhor tem nos dado de viver neste mundo e também quero te pedir, meu pai, em favor dos meus irmãos que estão me ouvindo agora. Oh meu Deus, quantos tem me ouvido, tem orado junto comigo diariamente, mas não estão conseguindo mudar de vida. Senhor meu pai, eu te peço, nos dê sabedoria para entendermos quando é a nossa alma, a nossa carne agindo e quando é o nosso espírito, meu pai. Senhor, nos ensina a vivermos pela fé e não por aquilo que sentimos, porque muitas vezes, meu pai, nós estamos nos sentindo a pior pessoa do mundo, estamos fracos, debilitados, sem força para enfrentar os desafios da vida, com medo, ansiedade e isso tenha atrapalhado a nossa vida, mas eu te peço, meu pai, nos ajude a viver confiantes em ti, somente em ti, meu pai, porque o senhor é quem nos dá força, a tua palavra diz que a alegria que vem do senhor é a nossa força. Então, meu pai, nós estamos aqui como o salmista disse, espera em Deus, pois ainda o louvarei. Senhor, quanto tem sido difícil, meu pai, viver neste mundo, parece que a cada dia mais as tentações são mais fortes, parece que as distrações deste mundo, as pessoas a nossa volta, elas não querem saber de Deus e parece que somos os únicos que estamos buscando ao senhor de verdade, mas ó Deus, eu sei que neste momento milhares e milhares de irmãos estão unidos nessa corrente de fé, nessa corrente de oração e por isso meu pai, eu te peço, ordena a bênção sobre nós, oh meu Deus, a tua palavra diz que quando os irmãos se reúnem, quando eles estão em comunhão, ali o senhor ordena a bênção para sempre, por isso eu te peço, ó Deus, derrama do teu bálsamo, que o teu Espírito Santo venha nos renovar neste dia, oh meu Deus, que a tua presença, pai, possa tirar todo o peso, todo o peso da culpa, toda a ansiedade, toda a preocupação, senhor, nós lançamos sobre ti isso que tem roubado a nossa paz, quantos agora, meu pai, estão com o coração apertado, o coração doendo, porque estão tão aflitos, meu Deus, que eles não conseguem nem orar, mas eu estou intercedendo por eles agora e eu te peço, meu pai, renova, senhor, a nossa vida na tua presença, não nos deixe desistir, não nos deixe retroceder na nossa caminhada, nós já percorremos muito, oh Deus, e nós não vamos mais olhar para trás, por isso eu te peço, senhor, renova, senhor, a nossa fé, aumenta a nossa fé nesse dia, meu pai, que o senhor nos preencha com a tua presença, quantos agora sentindo o vazio da solidão, o vazio do luto, a falta de um ente querido, de uma pessoa que ama, mas o senhor é aquele que pode preencher, o senhor é aquele que pode encher o nosso coração de esperança, Jesus, tu és a esperança da nossa vida e eu te peço, se levante em nosso favor, oh meu pai, a tua palavra diz que o senhor trabalha em favor daqueles que nele esperam e nós estamos aqui, meu pai, esperando no senhor, entregando tudo nas tuas mãos, crendo, meu Deus, que o senhor está agindo, mesmo que a gente não veja, o senhor está trabalhando, ainda que a gente não perceba nenhuma mudança e nós cremos que tudo irá cooperar para o nosso bem, no tempo certo, no teu tempo, oh Deus, é em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos, amém, glórias a Deus. Irmãos, hoje eu quero ler uma passagem que está no Salmo quarenta e dois, o versículo cinco e o seis, desde que o salmista disse, por que você está assim tão triste, oh minha alma, por que está assim tão perturbada dentro de mim, ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, ele é o meu salvador e o meu Deus. Olha isso, irmãos, aqui nós vemos o salmista dizendo pra ele mesmo, ponha a sua confiança em Deus, ele estava dando uma ordem para a sua própria alma, porque ele aprendeu que nós devemos ser guiados pela fé e não pelos nossos sentimentos. Você já reparou que nós temos o costume de falar sobre os nossos sentimentos o tempo todo? Nós falamos deles pra nós mesmos e principalmente pra quem está perto de nós e esses sentimentos estão sempre mudando. Durante o mesmo dia, você pode se sentir bem e ao mesmo tempo se sentir mal. Você fica feliz, mas em algum momento você também fica triste, você fica muito entusiasmado e é só acontecer alguma coisa que você já fica desanimado e eu não conheço ninguém que seja constante o tempo todo. Então, se você vive dessa maneira, não se preocupe, nem ache que isso é falta de fé. Isso é porque o nosso coração, a nossa alma, eles são muito inconstantes e é por isso que nós precisamos viver pela fé. Todos nós já fomos nos deitar, nos sentindo bem, fisicamente, emocionalmente e de repente acordamos na manhã seguinte nos sentindo cansados, irritados por qualquer coisa e aí nós ficamos perguntando, por que eu estou me sentido assim? O que aconteceu pra eu chegar dessa maneira? Então, nós fazemos essa pergunta primeiramente a nós mesmos e depois nós começamos a dizer às pessoas a nossa volta como nós estamos nos sentindo e é interessante perceber que nós temos a tendência de falar mais sobre os nossos sentimentos negativos do que sobre os nossos sentimentos positivos. Por exemplo, se eu acordar com muita energia, muito empolgado com o meu dia, raramente eu vou ficar falando pras pessoas que entram em contato comigo, mas se eu estiver muito cansado, triste, desanimado, parece que eu quero falar isso pra todo mundo e eu demorei muito tempo pra aprender que falar sobre a maneira como eu estou me sentindo só aumenta a intensidade desses sentimentos. Por isso, eu cheguei a conclusão que é muito melhor eu ficar calado em relação aos sentimentos negativos e falar somente sobre os positivos. E eu confesso pra vocês, irmãos, que é muito difícil, é uma tentação, parece que eu fico querendo falar o tempo todo dos meus problemas, das minhas dificuldades, do quanto que eu estou cansado, é como se eu quisesse dividir o meu fardo com alguém, mas quando eu simplesmente guardo aquilo comigo e eu procuro levar em oração, buscar a Deus e entregar a ele os meus fardos, eu percebo que logo se resolve e logo eu estou bem melhor. Por isso, eu aconselho que você diga a Deus como você está se sentindo e peça ajuda ao senhor, peça pra ele mudar o seu coração, tirar essa tristeza da sua alma, mas procure falar com Deus, amém? Não fique falando dos seus sentimentos negativos só por falar, porque isso não vai adiantar nada. E se esses sentimentos negativos persistirem, você pode sim buscar um aconselhamento com alguém que anda com Deus, alguém que está sempre na presença do senhor, mas eu preciso te dizer isso de novo, falar por falar é inútil, não adianta nada. Então, irmãos, nós não podemos deixar que os sentimentos controlem a nossa vida. Se você procurar fazer as escolhas certas, independente de como você está se sentindo, Deus é fiel e ele sempre vai te dar forças para você fazer o que for preciso, amém? Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri